Vocês já conseguem ver aí, né? Então, hoje a gente vai mostrar a dedução da equação de Bernoulli, e aí possivelmente alguma aplicação dela hoje já, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer a equação básica na forma integral para a conservação da energia, e aí a gente faz o uso da equação de Bernoulli vindo da equação de energia, e aí vai fazer aplicações da equação de Bernoulli para poder entrar em análise diferencial. A gente faz nessa parte da mecânica dos fluidos, a gente estuda equações na forma integral, que é o que a gente está fazendo agora, e depois a gente vai estudar equações na forma diferencial, certo? E aí chega finalmente na nossa provinha, né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é estudar uma análise de volume de controle diferencial. Então, vou olhar um volume de controle diferencial, mas com equações na forma integral, certo? Até aqui a gente olhou a conservação da massa e a conservação da quantidade de movimento com volumes de controle finitos, olhando objetos conhecidos. Agora eu quero aplicar essas mesmas equações para volumes de controle diferenciais, né? Que eu vou mostrar no próximo slide. Então, para isso, eu vou fazer algumas considerações. Eu vou considerar escoamento permanente, incompressível e sem atrito, ok? Vou imaginar também uma figura diferente do que a gente sempre faz, de pensar sempre no elemento diferencial cúbico, etc. Eu vou imaginar uma figura que pareça mais com um cilindro, mais ou menos um tubo, né? Um cano. E aí eu vou imaginar um cilindro que ele cresça em termos de diâmetro. É como se eu pegasse um tronco de cone, tá? Então, é mais ou menos uma figura parecida com isso aqui, ó. Então, é como se fosse um copo com uma base menor e uma boca maior, né? Um objeto mais ou menos parecido com isso aqui. Então, veja. É um objeto, é uma figura diferencial. Ele cresce de diâmetro, mas não só isso. Veja que esse objeto, ele começa com uma pressão P e aqui ele vai ter uma pressão P mais DP. Como o escoamento é incompressível, a densidade começa Rho e termina Rho. A velocidade é Vs, mas lá na frente ela vai ser Vs mais Dvs. A área é A e aqui na frente vai ser A mais DA, tá? Devido a esse crescimento, claramente o tubo, né? As paredes desse tubo diferencial vão sofrer uma força superficial B, SFSB, depois a gente vai mostrar como é que calcula essa força superficial. É fácil, certo? Professor? Professor? Oi, tô ouvindo. Aí, a gente vai saber de equações diferenciais? Como é? Desculpa. Equações diferenciais? O que é que tem? A gente vai ter que utilizar nesse assunto? Não necessariamente. Vai chegar na equação diferencial, mas ela é bem simples. Ah, no caso só para dedução mesmo, né? É, exatamente. Ah, certo. Tá bom? Então, eu vou agora fazer o quê? Eu vou pegar a equação da continuidade e vou aplicar a equação da continuidade nesta figurinha aqui, certo? Então, a minha equação da continuidade aplicada aqui, eu vou considerar escoamento permanente, escoamento incompressivo e não a escoamento através das linhas de corrente. Aplicando a equação da continuidade aqui, então, eu vou voltar lá. Aí, eu vou aplicar aqui no meu quadro virtual, né? Vou ter que voltar para copiar a equação da continuidade. Deixa eu achar ela aqui. Eu tenho essa equação da continuidade em algum lugar por aqui. Deixa eu autorizar aqui as pessoas. Aqui é a equação da continuidade. Ok? Então, eu vou partir da equação da continuidade. Então, partindo da equação da continuidade, como o escoamento, ele é permanente, então, essa primeira derivada aqui, ela será zero. Ok? Porque não tem nenhuma variação de nada com o tempo. E aí, isso aqui passa a ser uma entrada ou a resolução de um integral. Uma saída, a resolução de outra integral. E aí, eu vou olhar para a figura. Vou voltar lá na figura. Voltando para a minha figura, na minha entrada, eu vou ter ρVDA. Por ser entrada, isso vai ter um sinal negativo. E veja que o ρ é ρ, VVS e A é A. Então, isso vai me resultar menos ρVSA. A menos ρVSA. Ok? Aí, minha saída, o ρ permanece ρ, o V vai ser VS mais DVS, e o A vai ser A mais DA. Então, aqui vai ser mais, o ρ permanece, só que agora eu vou ter VS mais DVS e o meu A é A mais DA, certo? Isso tudo igual a zero. É isso? Ok? Então, isso aqui é a minha equação da continuidade. Eu posso arranjar ela aqui, né? Posso rearranjar ela, tá bom? Sem nenhum problema. Mas, veja que isso aqui já me diz muita coisa. Mas eu posso reorganizar ela, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou copiar. Tá? E aí, veja só. Menos ρVSA. Eu vou copiar isso aqui. Porque, veja só. Vou desmembrar essa primeira, essa parte aqui, que está escrita. Deixa eu subir um pouco aqui. Essa parte que está escrita aqui, ó. Esse produto, ρVS mais DVS, A mais DA. Multiplicando ρVS por A, vai aparecer aqui ρVSA positivo, certo? Depois eu multiplico ρVS por DA. Então, vai aparecer ρVSDA, correto? Então, ρVSDA. É isso? Depois vai aparecer um termo que é ρVS por A. Então, vai aparecer ρVS. Certo? Claro que é positivo. É isso? E, por último, vai aparecer um termo que é positivo também. Só que agora esse termo é ρVS. Certo? Certo? Isso tudo igual a zero. E aí, é óbvio que... Eu estou deixando bem esmiuçado aqui, para vocês entenderem. Mas aí, é óbvio que... Esse menos ρVSA cancela com mais ρVSA. É isso? E o que acontece quando eu multiplico DA por DVS? O produto de duas diferenciais é um número muito pequeno. Certo? Em matemática, vocês já aprenderam isso. Quando você tem uma equação que tem... Nessa equação, você tem um termo. Tem uma diferencial. No outro termo, outro diferencial. Mas tem um termo que tem um produto de duas diferenciais. Então, este produto de duas diferenciais é um número muito pequeno. Então, ele é igual a zero. Então, daqui, posso cancelar ainda as densidades. E eu vou ficar com VSDA mais ADVS igual a zero. Ou VSDA igual a menos ADVS. Certo? Então, isso pode ser uma primeira dedução vinda da equação da continuidade. Ok? A mesma coisa que eu fiz para a equação da continuidade, eu vou precisar fazer... Aqui está feito no slide, né? Eu vou precisar fazer para a equação da quantidade de movimento. Então, eu vou partir lá para o quadro virtual também. Vou copiar a equação da quantidade de movimento. Certo? E vou conduzir aqui o cálculo dessa equação da quantidade de movimento. A diferença é que, como essa equação da quantidade de movimento é muito grande, eu vou separar o cálculo dela por cada uma das suas forças. Então, vou começar pelas forças superficiais. Certo? Então, olhando para a minha figura, eu vou voltar lá para a minha figura. É isso? Vou fazer as forças superficiais. Entrada, P vezes A. Positivo, porque essa força, o fluido está chegando e ajuda no sentido positivo. Certo? Então, aqui, inserir a equação. Forças superficiais igual a pressão vezes área. E aí, eu vou escrever só P, A, porque a gente sabe já lá do meu próprio slide. Na saída é P mais DP e A mais DA, só que é no sentido contrário. Então, menos... E aí, eu vou colocar já dentro do parênteses. P mais DP e A mais DA. E vejam que você ainda tem aquela força superficial B. Essa força superficial B é feita a partir de uma média entre as duas posições, certo? De entrada e saída. Ela é dada pela média entre as duas posições. Como é que eu obtenho essa média? Veja. Eu pego a pressão de entrada mais a pressão de saída e divido por 2. Então, P mais P mais DP sobre 2, certo? Então, vai ficar P mais P mais DP, ou seja, 2P mais DP sobre 2, certo? Por isso que vai aparecer aqui assim, P mais DP sobre 2. Por quê? Chega aí. P mais DP sobre 2. Porque vai ficar 2P mais DP sobre 2, aí o P cancela com... O 2P cancela com 2 de baixo, fica só o P, certo? Multiplicado pela variação de área que ocorre entre esses pontos, A e DA, né? A mais DA, a variação foi DA, certo? Então, essa força superficial B, ela é resultado da média de variação de pressão vezes a variação de área que ocorre entre esses dois pontos. A média de pressão daqui para lá, P mais P mais DP sobre 2. Isso vai dar P mais DP sobre 2. E a variação de área é DA, certo? Então, trazendo para cá, mais... Aí eu coloco o meu parênteses. P mais DP sobre 2. Multiplicado por DA. Isso é as forças superficiais, certo? E aí, aqui, eu já vou dar uma arrumadinha também, ok? Então, daqui, eu vou trazer aqui para baixo. Veja, arrumando. Vai ficar PA e aí fazendo o produto. P que multiplica A. Então, PA menos PA. DP por DA, menos ADP. DP por DA, menos DA, DP. Certo? Então, aqui eu consegui pegar todo esse termo. Menos PA, menos PDA. Menos ADP, menos DA, DP. Agora, falta essa outra aqui. Vai dar mais PDA, mais DA, DP sobre 2. Mais DA, DP aqui em cima. Sobre 2. Com isso, a gente fica com essa posição aqui. Aí eu vou copiar isso aqui para baixo. E veja, PA menos PA cancela. Certo? Menos PDA cancela com mais PDA. Correto? E veja, DA, DP é um produto de diferenciais. Então, isso aqui é muito pequeno. E DA, DP sobre 2 também é muito pequeno. Então, as forças superficiais são iguais a menos ADP. Simplesmente. Certo? Fazendo as considerações matemáticas que eu tenho que fazer. Ok? Agora, vamos seguir. Então, já fiz aqui as minhas considerações com forças superficiais. E as forças de campo? As forças de campo, elas serão Rho vezes G vezes o volume. Certo? Voltando para a minha figura. O volume será a média das áreas, porque isso é um tronco de cone, vezes o DZ, que é a altura. A média das áreas, A mais A mais DA sobre 2. Isso vai dar 2A mais DA sobre 2. O 2A cancela com 2, fica A mais a fração DA sobre 2 vezes Z. Certo? Por isso, vai me dar esta equação aqui. Menos Rho G, A mais DA sobre 2, DZ. Isso é o volume. Certo? Então, vou só escrever esta equação aqui das forças superficiais. Ou, desculpa, forças de campo. Né? Então, as forças de campo têm a ver com o volume. E aí, deixa eu escrever maiúsculo, desculpa. E aí, o sinal negativo, porque aponta para baixo. Menos Rho G. G. Aí vem aqui a minha A mais a minha fração. DA sobre 2, que multiplica DZ. Não é isso? Esqueci alguma coisa. O G, A mais DA sobre 2, DZ. Ok? Então, aqui eu já tenho as forças superficiais e as forças de campo. A minha primeira derivada, a minha primeira integral, que varia com o tempo, será zero, porque o escoamento é permanente. Ok? E esta integralzinha aqui é aquela velha conversa de primeira entrada e saída. Ok? Então, vamos lá. Então, esta integral aqui, deixa eu copiar, né? Esta integral aqui, ela será igual, certo? Vou colocar assim, só para a gente depois poder puxar ela. Aí eu vou resolver primeiro na entrada, tá? Vou voltar para o... Vou voltar para cá para a gente pegar os dados. Na entrada, o VS é positivo, certo? O primeiro VS é positivo. Então, eu vou aqui... VS positivo. E aí, Rho VS A negativo, porque eu tenho uma entrada. Então, aqui eu vou ter menos o VS A, porque eu tenho uma entrada, certo? Então, já fiz a entrada. Agora, vamos para a saída. Mais VS mais DVS, porque é uma saída... Não, porque ele continua na direção positiva do meu movimento. VS mais DVS. Certo? E multiplica A mais DA. Falta aqui o Rho, né? Positivo, desculpe, Rho. E aí, sim. Nova... Uma nova... Aqui. VS... Deixa eu copiar daqui, ó. VS mais DVS. Certo? E, finalmente, uma nova... A mais DA. Ok? Esta é a minha equaçãozinha da integral. Tá? Agora, eu vou esmiuçar ela. Mas, veja só. Eu fazer aquele esmiuçado todo que eu fiz no primeiro, talvez não seja a melhor solução. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é tentar me aproximar mais desta equação aqui, ó. Eu quero chegar em uma coisa parecida com isso aqui, ó. menos Rho, VS, A, mais Rho, VS, mais DVS, mais A, DA, tá? Se você olhar para essa equaçãozinha aqui embaixo, você vai ver que... Você pode pôr o... Vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui direto. Isso aqui... Você pode pôr, por exemplo, o VS... Em evidência... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer direto, se eu vou ter que esmiuçar mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Não precisa ter isso aqui agora, não. Veja só. Esse VS que multiplica menos Rho, VS, mais VS, mais DVS, Rho, VS, mais DVS, A, mais DA. Está vendo esse termo aqui, ó? Rho, S, VS, mais DVS, A, mais DA, né? Veja que esse termo aqui, ele aparece aqui, ó. Tá? E esse termo aqui, ó, menos Rho, VS, A, aparece aqui. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? É que eu colocando o VS em evidência aqui, Eu vou acabar ficando apenas com o termo em DVS. Como vai aparecer aqui nesta situação. Eu vou resultar que tudo isso aqui, no final, eu posso escrever simplesmente como Rho, VS, A, DVS. Certo? Por quê? Porque eu consigo eliminar todos esses termos aqui ficando apenas com esta situação final aqui, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo esmiuçar aqui para vocês entenderem melhor. Acho que é melhor fazer o esmiuçado. É, vou esmiuçar para vocês, é melhor. Então vocês vão entender. Bom, então eu vou fazer assim, ó. Vou trazer isso aqui com a igualdade, né? Lógico, para cá. E aí, eu vou procurar manter o máximo possível isso aqui assim, ó. VS menos Rho VS, A. Aí depois, ó, multiplica esse VS por Rho VS, A. Para poder manter a mesma estrutura. Opa! Não. Para poder manter a mesma estrutura. Então, aqui... Então, aqui... Mais... VS... É isso, ó. Esse primeiro VS aqui está multiplicando... Esse VS está multiplicando Rho VS, A. Certo? Depois, esse mesmo VS vai multiplicar Rho VS, D, A. Certo? Então, vai ter essa mesma estrutura aqui. Só que agora... Vai aparecer o... Sim, aqui é positivo, né? Aqui também é positivo. E aqui vai aparecer um DA. Certo? Tem aqui... Está faltando... Esse sinal de mais é aqui. E... Isso. Assim. Certo? Aí depois eu venho com... Certo? Depois eu venho com... Esse Rho... Esse VS agora, ele vai multiplicar o Rho, o DVS e o A. Certo? Então, ele vai ter uma estrutura parecida com esse aqui. É isso? Vou dar um ENT aqui só para... Vai ficar, ó. O VS... Vou olhar para cima, fica mais fácil. Eu fiz o VS, Rho VS, A. Está aqui. Eu fiz o VS, Rho VS, D, A. Está aqui. Agora eu vou fazer o VS, Rho, DVS, A. Então, VS, Rho, DVS, A. Ok? Agora eu vou fazer o... VS, Rho... Vamos lá. VS, Rho, DVS, DA. Rho, S, Rho, DVS, DA. Ok? E aí eu acabei esse primeiro aqui, né? Aí eu vou apagar esses quatro aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esses quatro aqui. Tá? Escrever aqui. Porque aí agora o que eu tenho para mudar é... Onde tinha o meu... DVS... O meu VS vai aparecer agora, na verdade, o DVS. Certo? DVS. Positivo, 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 positivo. Certo. Então, fiz um, dois, três, quatro. Então, aqui agora vai ficar... DVS. Aqui, ó. DVS. Aqui vai ficar DVS. Aqui vai ficar DVS. Aqui vai ficar DVS. Certo? Então, esta equação aqui, eu vou agora copiar ela aqui para baixo. Espero não ter trocado nada. Veja o que acontece. Esse primeiro termo aqui, esses dois primeiros termos se cancelam. Não é isso? Esse rapazinho aqui está insistindo em ficar. Eu vou cancelar ele todo. Depois eu trago de novo daqui para cá. Certo? E aí, você tem aqui a seguinte situação. Aqui aparecem duas diferenciais. Cancela. Aqui aparecem duas diferenciais. Cancela. Aqui aparecem duas diferenciais. Cancela. Aqui duas diferenciais. Cancela. Aqui aparecem duas diferenciais. Cancela. E aqui eu acho que eu acabei digitando duas vezes a mesma coisa. Eu acho que foi. Eu acabei digitando duas vezes a mesma coisa aqui. Vs, Rho, D, Vs, A. Vs, Rho, D, Vs, não. Vs, Rho, Vs, D, A. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tem alguma coisa errada aqui nesse... Era que eu copiei isso para cá. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, eu apaguei demais, né? Vou apagar só isso aqui. Ai, senhor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Menos Rho, Vs, A, mais Rho, Vs, mais D, Vs, A, mais D, A. Sem ver na mesma tela, eu fico desorientado. Menos Rho, Vs, A, mais Rho. Vs, mais D, Vs. A, mais D, A. Eu não sei se vocês conseguem ver a colocação em evidência aqui. Eu consigo ver direto, mas eu não sei se vocês conseguem ver essa colocação em evidência. Colocando em evidência isso aqui, ó. Menos Rho, Vs, A, mais Rho, Vs, mais D, Vs, A. Vocês conseguem visualizar essa colocação em evidência aqui, ó? Para resultar somente isso aqui. Rho, Vs, A, mais D, Vs, mais D, Rho, Vs, A, D, Vs. Quando você parte dessa equação aqui, tá? Porque aqui... Eu vou resultar somente esse termo aqui, ó. Quando você vem com isso aqui, olhando para aquela equação lá de cima, essa continuidade, tá? Olhando para isso aqui, você consegue, colocando em evidência esse termo, né? Ele vai zerar, tá? Colocando aqui o meu Vs, por exemplo, em evidência, Por exemplo, deixa eu escrever o que eu estou dizendo para vocês, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Veja só. Se você pegar isso aqui, fizer isso aqui. E aqui você tira esse Vs, mais D, Vs, e aí escreve da seguinte forma. Tenho mais. E aqui você escreve Vs, que assim vai dar para vocês entenderem. E aqui você escreve D, Vs. Entenderam o que eu fiz aqui? O Vs menos o Vsa, eu apenas mantive do jeito que estava. E esse Vs mais Dvs, eu desmembrei. Eu peguei o Vs, multipliquei por todo esse termo, certo? E o Dvs, multipliquei por todo esse termo, correto? Agora, veja que aparece menos Rho VsA, Rho Vs mais Dvs, A mais D A. Ou seja, Vs está multiplicando este termo aqui, que é zero. Então, isso aqui vai ficar resumido a este termo aqui. Certo? E aí agora eu posso desmembrar este termo aqui, todinho. E aí eu vou agora digitar ele aqui. Vai ser Rho, vou colocar o Rho na frente agora. Veja, Rho Vs A Dvs, certo? Fazendo aqui essa primeira multiplicação. V S A Dvs. Eu tentei fazer um outro esquema, mas acaba sempre caindo nesse esquema aqui. Ok? Rho Vs A Dvs. Rho Vs D A Dvs. Então, vou até copiar isso aqui. Rho Vs D A Dvs. Tá? Aí o próximo termo vai ser Rho já fiz o Vs vezes A, agora eu vou fazer vezes e já fiz vezes D A, agora eu vou fazer o Rho V Dvs. Rho A Dvs Dvs Dvs. Então, Rho A aí eu vou botar o A aqui na frente Dvs e vou apagar esse outro A aqui Dvs Dvs mais e aí vai ficar agora Rho D A Dvs Dvs Então, vou até colocar aqui Oi? Desculpa 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 atrapalhar o senhor mas no segundo termo o Vs não era pra apagar não? Só pra acho que eu me perdi só no segundo termo A gente revisa agora 1, 2, 3, 4 termos em todos os termos vai ter que aparecer um Dvs, certo? Certo Vamos ver todos os termos tem que aparecer Dvs A minha questão é só o Vs do segundo termo ele não era pra ir embora não Vamos ver No primeiro termo eu fiz o seguinte esqueçam o Dvs por enquanto no primeiro termo eu fiz Rho Vs A Então Rho Vs A e o Dvs que tem que aparecer No segundo termo eu fiz Rho Vs D A Rho Vs D A Dvs Ah, entendi Entendi Era só no segundo termo Pronto Então no terceiro termo eu fiz Rho Dvs A Dvs Então tá aqui Rho Desculpa Rho A Dvs Dvs E no último termo é Rho com todos os Ds possíveis D A Dvs Dvs Né? Tá aqui Certo? Então agora eu vou trazer aqui pra última linha e agora eu vou dar o golpe de misericórdia Isso aqui some tudo Certo? E aí vamos lá Produto aqui aparecem duas derivadas É isso? Duas derivadas Aí é um número muito pequeno Certo? Aqui aparece de novo duas derivadas Aqui é um número muito pequeno E nesse último três derivadas Aí aqui já é o salário do professor Certo? Então fica somente Rho Vs A Dvs Ok? Então agora eu já sei o que vem da força superficial o que vem da força de gravidade e que vem da integral Certo? Então eu vou agora pegar de novo esta equação Certo? E vou substituir todos os termos que vem dela Que é no lugar da força superficial vem menos ADP Vou copiar só o menos ADP Então no lugar da força superficial aparece menos ADP No lugar da força de gravidade vem Ah! Deixa eu ajeitar isso aqui né? Porque aqui ainda não está do jeito que eu quero Aqui agora eu vou arrumar Certo? Vai ficar menos Rho Eu tinha começado e não terminei Menos Rho G Tá? E aí aqui o que é que vai acontecer? Vou escrever dentro do parênteses mesmo, tá? Vai ficar A ADZ mais D aqui numa fração né? DADZ DADZ sobre 2 né? DADZ sobre 2 correto? Só que aqui de novo eu tenho um produto de derivadas Então eu vou ficar com menos Rho G ADZ Certo? Esse é o meu resultado Então eu vou levar esse menos Rho G ADZ lá para a minha equação Tá? Veja eu estou começando a querer colocar tudo numa equação só E finalmente este termo igual a Rho VS ADVS Certo? Então aqui eu já tenho a minha equação querendo ganhar a cara Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todo mundo no mesmo lado da equação portanto com o mesmo sinal e dividir todo mundo por Rho vezes A Certo? Então na verdade eu vou acabar ficando com aqui uma fração inicialmente né? DP sobre Rho correto? DP sobre Rho É isso? É Aí no caso menos menos G DZ Não é isso? E aí eu vou trazer esse pessoal para cá com sinal negativo Rho some menos VS DVS correto? Aliás aqui é tudo mais não é isso? Estou falando menos mas é tudo positivo né? Aqui vai ficar todo mundo do mesmo lado e positivo isso é igual a zero não é verdade? Isso é igual a zero tá? esta é a forma diferencial da minha equação veja pressão e densidade densidade aqui é constante né? GDZ VS DVS essas variáveis elas não interagem entre si elas não são dependentes entre si então o que eu vou fazer aqui agora é integrar esta equação como um todo tá? Então deixa eu copiar isso aqui e aí eu vou só fazer aqui uma desculpa vou só fazer aqui uma rearranjo tá? tá? pra que a gente possa então o que eu quero fazer aqui nada mais é do que integrar esta equação os termos desta equação né? Então olha só temos aqui ok? Como eu tenho uma integral da soma né? É a soma das integrais então vou integrar cada um destes termos certo? Integral de DP sobre Rho onde Rho é constante vai dar nada mais nada menos do que P sobre Rho tá? Então vou aqui deixa eu subir mais pra ficar bem no meio da tela então isso vai dar P sobre Rho né? Integral de G DZ GZ GZ certo? Integral de VS de VS DVS VS DS VS vai dar V vou colocar só V ao quadrado sobre 2 não é isso? Vou agora escrever só V agora ao quadrado sobre 2 integral de V DV ou XDX né? Dá X ao quadrado sobre 2 correto? integral de 0 Oi? Integral de 0 Acho que meu fone tá falhando aqui Será que alguém foi no chat? Bora gente bugou de 0 bugou meu fone aqui Hã? Não entendi Meu fone bugou mas eu tava tentando falar é 0 Integral de 0 é 0? Olha Integral de 0 é quanto? Integral de 0 é constante minha gente pelo amor de Deus Não vá na pressa não tenha calma Lembre-se quando você deriva uma constante ela dá igual a 0 Integral de 0 é constante É isso? Tem que tomar cuidado isso aí é comum esse erro Integral de 0 é uma constante Esta equação que vocês estão vendo aqui Esta é a chamada equação de Bernoulli Certo? Esta aqui é a equação de Bernoulli Ela é uma equação extremamente poderosa por incrível que pareça e simples e de onde ela vem inclusive? Ela vem de uma dedução simples mas ela é muito forte Esta equação tem uma capacidade imensa Primeiro ela é a equação de energia também Veja se você multiplicar essa equação pela massa por exemplo MV ao quadrado sobre 2 é energia cinética MGZ que é MGH é energia potencial Então ela é na verdade a soma das parcelas de energia cinética energia potencial e energia de pressão de um fluido Mas ela é mais que isso Se você imaginar na pressão atmosférica onde a pressão manométrica é zero ela descreve um corpo em queda livre Imagina um corpo em determinado ponto começa a cair você imagina partiu de velocidade zero mas de uma altura H chega numa velocidade máxima com altura zero V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 né queda livre Ela faz milagres e ela inclusive resolve problemas de matematicamente falando de corpos estáticos mas fisicamente ela não tem validade para corpos estáticos apenas para corpos em movimento corpos líquidos lógico né em movimento certo esta é a equação de Bernoulli tá e aí como é que a gente utiliza ela né vamos ver aqui pegar um exemplo tá então está aqui a equação de Bernoulli e vamos pegar um exemplo deixa eu pular isso aqui porque isso aqui está no sistema inglês deixa eu pegar esse aqui que está no sistema é está no sistema internacional tá considere um redutor em uma tubulação sendo que na entrada tem-se um diâmetro de 0,4 metros velocidade 3 metros por segundo e pressão manométrica de 58,7 quilopascal o volume interno do redutor é 0,2 metros cúbicos sua massa é 25 quilos avalia a força total de reação que deve ser feita pelos tubos adjacentes para suportar o redutor o fluido a gasolina não esse aqui é de força deixa eu escolher um que seja e esse aqui é mais complexo deixa eu ver aqui uma coisa vamos fazer esse aqui só ele tem essa primeira questão ela faz é por isso que eu coloquei ela faz literal também tá então veja só água escoa em regime permanente através de um bocal horizontal e descarrega para a atmosfera na entrada o diâmetro do bocal é D1 e na saída D2 deduz uma expressão para a pressão manométrica mínima necessária na entrada do bocal para produzir uma vazão volumétrica que avalia a pressão manométrica aí no caso ele dá aqui diâmetro 1 3 polegadas diâmetro 2 1 polegada quando a vazão volumétrica desejada for 0,7 pés cubo por segundo mas aqui vamos imaginar né que eu quero é um bocal então eu tenho uma pressão na entrada a pressão na saída é pressão atmosférica certo então vou usar a equação de Bernoulli e claro conservação da massa para escrever uma expressão tá então você imagina o bocal né essa aí eu vou usar a figura do outro exemplo aqui então tem a entrada esqueça os números tem a entrada tem a saída certo então diâmetro 1 diâmetro 2 pressão 1 eu não sei o valor mas eu sei que ela é maior do que 0 e a pressão 2 é 0 tá as velocidades eu não conheço né não conheço velocidade 1 velocidade 2 perfeito então vamos lá então veja eu tenho esta equação tá eu vou escrever essa equação para o problema em si eu preciso dela entrada e saída então eu vou aqui escrever da seguinte forma no ponto 1 né então pressão no ponto 1 tá sobre a densidade do fluido o escoamento é incompressível mais g z no ponto 1 certo mais a velocidade ao quadrado no ponto 1 no ponto 1 marquei errado aqui velocidade ao quadrado no ponto 1 sobre 2 certo será igual a pressão no ponto 2 g z no ponto 2 v2 ao quadrado no ponto 2 certo sobre 2 ok lembrando que o ponto 1 é entrada o ponto 2 é a saída é isso desta equação eu já posso tirar que z1 será igual a z2 porque no bocal não existe diferença de nível e p2 é igual a 0 tá p2 é igual a 0 porque a minha pressão atmosférica faz com que a pressão manométrica seja 0 não é isso portanto eu também posso tirar que p1 será igual a eu vou passar esse rho multiplicando aqui então efetivamente p1 será dado por esta equação aqui vou eu tirar isso aqui então p1 será dado por rho v2 ao quadrado sobre 2 mais v1 ao quadrado sobre 2 certo mais não mesmo é é obrigado agora eu preciso apenas de uma relação entre v1 e v2 certo eu sei que v1 a 1 é igual a v2 a 2 né a gente já viu lá da equação da conservação da massa tá então eu sei que v1 a 1 é igual a v2 a 2 eita certo e daqui eu também sei né pela relação dos diâmetros também sei que a minha equaçãozinha lá né que v1 é pi aí aqui a gente tem que fazer pi diâmetro 1 ao quadrado sobre 4 e aqui o v1 né v1 e aí vem o v2 certo e o diâmetro 2 certo então daqui vocês podem usando essa relação né aqui vocês podem aqui ó fica 1 fica 1 aqui é só direto né cancela esse pi e esse pi conhecendo os dois diâmetros aí você tem duas equações e duas incógnitas tá aí é aplicar direto e jogar os valores é isso que os diâmetros vocês conhecem certo então você tem a substituição não é isso tá você vai ficar com é uma velocidade em função da outra aqui né e aí você joga aqui e resolve o seu problema certo na próxima aí a gente vai fazer vários exercícios certo a gente vai começar na verdade vou pegar a equação na forma integral da energia vamos resolver os exercícios de energia e depois a gente começa com os exercícios de Bernoulli e aí sim tem vários exercícios de Bernoulli e tal aí a gente vai resolver bastante exercícios para depois na semana seguinte aí a gente vai fazer análise diferencial certo só para vocês visualizarem questão de calendário a gente tem essa aula 27 aí nós temos aula 29 que é essa aula que eu estou falando na semana seguinte a gente tem aula no dia 3 e no dia 5 e aí a prova dia 10 certo então a gente tem bastante exercício aí para a gente fazer ok tranquilos eu acho que é isso alguma dúvida pessoal eu postei já esses slides certo tem uns exercícios aí se vocês quiserem exercícios de conservação de de massa conservação de conservação de momento também tá bom bom então vou interromper aqui a gravação eu vou interromper e aí eu vou interromper